Alô, papai! Alô, mamãe! Meu nome é Matheus Marinho Rios e eu passei em Medicina na UEP e na UFPA. O Físico me ajudou com a equipe de professores, que é uma equipe experiente, uma equipe com qualidade, com professores que conhecem o conteúdo do Enem e sabem passar a matéria de uma forma que o aprendizado seja fácil e a pessoa possa desenvolver as habilidades e realizar uma boa prova. Além disso, os exercícios do Físico são muito bons, os simulados ajudam a poder ter uma noção de como vai ser o seu desempenho na prova e como vai se dar as questões e o resultado final do Enem.